Mas é pra subir doido pra doido Nossa Treino doido Aqui, aqui, agressão Perga, perga Agora Vai lá, vem Não, não Não, não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Que gol que você rolou, hein Vem 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 Ah, pelo amor de Deus, mano! Professor, pede pasta aí, mano, você está uma bosta! Ei, vem meu filho, vem que você está uma bosta, tio! Vamos, vamos, passa! Chuta! Valeu, valeu, vamos! Isso aí! Opa! Oi, Tati, é para ajudar, não foi humilhar, não foi? Todos os casueiros? E aí! E aí! Oi, Tati! E aí! Ah, tázinha! Oh, tá, tá! Out! Opa! O que é isso? O que é isso? Ô, Matheus! Ô, Matheus! Neguinho, dá um salve aí, neguinho! Calma! Dá um sorrisinho, calma! Aí, dá um sorrisinho! Dá um sorrisinho! Gabriel, dá um sorrisinho aí, Gabriel! Aí, moleque! Dá um sorrisinho aí, dá! Dá um sorrisinho aí, calma! Os moleques que tem quebrou a tela, dá um sorrisinho aí! Dá um sorrisinho aí, Fabrício! Pra mim, chegou os moleques! Estão atropelando ali, ô, Gabriel! Os moleques que estão lá! O moleque chegou, você não tá cá! Vai, vai, vai! Você dá cinco, seus ruis! Leve, Eu, eu, eu...